Sem pagamentos, maqueiros da empresa terceirizada Prime se manifestam. Os mesmos alegam três meses de salários atrasados. A gente já tentou de todas as formas resolver esse tipo de situação. A gente sabe que a situação é difícil, mas a gente precisa dos nossos salários. E hoje, quando a gente paralisou, veio uma pessoa que é a nossa supervisora e, segundo as palavras dela, ela disse que ou a gente voltava até as 10 horas da manhã para o trabalho ou então a gente seria demitido e uma outra empresa entraria no hospital. Depois do movimento, os denunciantes foram suspensos das suas funções, como uma espécie de castigo por denunciar a empresa. Mas o governo do estado, sem resolver os problemas desses funcionários, resolveu contratar uma nova empresa. Empresa para realizar os serviços de maqueiros e de agentes de portaria. A empresa com dispensa de licitação que vai prestar os serviços é a FMC Soluções, que tem como principal atividade construções de edifícios. O valor global da contratação é de R$ 558 mil para realizar os serviços de maqueiros e agentes de portaria no hospital de campanha Newton Lins, pelo período de 90 dias. O governador Wilson Lima declarou no dia 6 de janeiro estado de calamidade pública no Amazonas e, devido às circunstâncias, continua a dispensar licitações e fazer contratações no mínimo mais suspeitas. A experiência do governo com empresas terceirizadas que não pagam seus funcionários é uma das principais marcas da gestão de Wilson Lima. Em novembro de 2020, funcionários do Hospital Infantil Joãozinho também relataram a falta de pagamento. Eles que prestam serviços na empresa FK. A empresa não dá resposta de nada. Nós perguntamos, nós falamos, nós questionamos e nunca vem uma resposta. Tem gente que fez uma greve, faz há 15 dias para poder sair o salário de maio. Aí resolvemos de novo fazer, entendeu? Porque a gente não pode, todo mundo é pai de família aqui, cara. Tem amigas que foram despejadas porque o salário não sai, entendeu? Outra empresa contratada pelo governo que também seus funcionários não recebe os salários devidos é a CGEAM, que por várias vezes foi denunciada por sindicatos e reportagens exibidas aqui no Amazonas Diário. O enfermeiro, ele trabalha, trabalha dois meses para receber um, né? Entra de férias, ele goza das férias, mas não tem os proventos. O que foi pago agora foi a metade do décimo terceiro, a primeira parcela do décimo terceiro, né? Estamos sem equipamentos, os hospitais, a carga horária do enfermeiro é sobrecarregada. O governo todos os dias contrata empresas e se aproveita da pandemia para realizar contratos com dispensa de licitação ou por inexigibilidade. O programa Amazonas Diário mostrou que empresas investigadas denunciadas na CPI da saúde continuam a servir o Estado sem, no mínimo, nenhum cuidado ou qualquer critério para contratações realizadas no Estado ou, principalmente, um cuidado maior com o bem público.